Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 6 de abril e mais uma vez como sempre, sobre indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, vou conversar com o deputado estadual Max Lemos. Deputado, muito obrigado por mais uma vez comparecer aqui no nosso Fala Baixada, estou muito honrado com a sua presença aqui, viu? Olha, eu que agradeço o convite, mais uma vez, estou à disposição da população do Rio de Janeiro, especialmente da Baixada Fluminense. Deputado, o senhor deixou a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras recentemente em razão da lei eleitoral. O senhor esteve à frente da, seguramente, a mais cobiçada das secretarias. Muita gente, muitas forças políticas querendo aquela, mas o senhor foi o indicado do governo do governador Cláudio Castro para comandar a secretaria que investe, tem o maior número de investimentos, maior quantidade de investimentos em infraestrutura, principalmente. E aí, no meio de tantas obras em vários municípios, na maioria dos municípios, houve uma intercorrência grave, que foram as chuvas na região de Petrópolis, daquela região serrana. E o senhor mudou o seu domicílio praticamente para lá, morou em Petrópolis. Hoje o senhor é identificado nas ruas, quando vai a Petrópolis. Como é que está a situação hoje lá? Olha, primeiro, Mauro, em relação à secretaria, é natural. A questão política, a busca para o espaço é natural. É óbvio que o governador, ele fez uma escolha que pudesse ter uma graduação técnica também, que pudesse ter possibilidade de execução. Acho que a experiência nossa, ela pesou muito naquele momento. A nossa boa relação com a Assembleia, o fato de ser deputado, então juntou a questão política e a questão técnica. A experiência é ter tocado muita obra, no tempo que eu fui prefeito. Então, ter sido executivo, isso ajuda muito na hora de você tocar uma secretaria do porte da Infraestrutura e Obras do Estado. É lógico, nem todas as frentes políticas ficam felizes, todo mundo quer aquele tipo de espaço, enfim. Mas nós chegamos ali, procuramos atender todas as prefeituras. Eu acho que é um novo momento para o Rio de Janeiro, do ponto de vista de você entender como é que você leva de verdade investimento para a cidade. O Estado estava recuperado, fruto dessa parceria da Assembleia com o governo do Estado. A gestão do governador Cláudio Castro, uma gestão austera de recuperação fiscal. O Rio tem saúde financeira. Continuar no regime de recuperação permitiu uma economia de mais de 4 bi anos de serviço da dívida. Independentemente do leilão de saneamento, que é o maior do Brasil, o Rio de Janeiro já tinha a possibilidade de investimento rodando do ano de 21 para 22. Já paga os seus salários em dia, 13º, seus fornecedores. Ainda sobrava ali em torno de 3 bilhões para investimento. Aí vem o leilão da CEDAI, que permitiu o acesso aos cofres do Estado, mais 17 bilhões. Então, isso deu uma possibilidade de investimento. É natural que uma secretaria que tem muito investimento também, ela tenha um apelo maior. Agora, nós tivemos a possibilidade de viver dias assim muito diferentes em Petrópolis. Não sei se você conhece essa história. Eu estava com o governador e o presidente da Assembleia em Barra Mansa para começar três dias de visita à ex-cidade do sul do Médio Paraíba, quando naquela terça-feira fatídica e terrível para Petrópolis, uma chuva muito grande de tarde, imediatamente o governador suspendeu a agenda do governo presente e ficou aquela decisão, vai, não vai, vai, não vai. Em determinado momento houve um consenso e eu fui com o governador e com o presidente da Assembleia para Petrópolis. Não tinha acesso por rodovia e aí nós fomos de aeronave, muito arriscado, mas não tinha como não ir naquele momento. Era uma decisão que precisava ser tomada. E nós chegamos lá na terça-feira, três, quatro horas após aquela forte chuva e eu só saí de lá 16 dias depois. Na verdade, nesses 16 dias, eu dei duas saídas de aeronave, uma para encontrar o presidente da República, a pedido do governador para explicar no Galeão a situação e uma outra que nós fomos rapidamente a Brasília e voltamos para garantir recursos de uma obra importante lá que tem que ser feita, que é o túnel extravasor. Enfim, ficamos 16 dias e nós vimos lá, Mauro, e quem não dá valor à vida e os gestores que pensam em outra direção que não sejam, que não sejam investimentos no ser humano, com certeza saem de lá com uma outra visão de vida. Quando nós chegamos, nós vimos de tudo, desde poste, desde carro trepado em poste, pilhas inteiras de veículos, corpo sendo arrastado dentro do principal canal da cidade, ponte com corpo agarrado. Então nós vimos cada situação muito triste, além de toda uma cidade com o aspecto de uma guerra, completamente destruída, muito barro, muita lama, muita pedra, muito lixo, tudo que você imaginar espalhado na região central de Petrópolis. Então, com dias assim muito difíceis. Já no primeiro dia, no dia seguinte, na quarta-feira pela manhã, nós passamos a madrugada programando tudo, mobilizando em todo o estado. Já pela manhã, nós conseguimos o acesso pela serra e começaram a chegar os nossos equipamentos. Com dois dias, nós já tínhamos lá quase 300 equipamentos que nós trouxemos de todo o lugar do estado para poder auxiliar a cidade. E nós tínhamos que legalizar o local ainda para colocar todo esse material. Enfim, ao final de 16 dias, nós tínhamos retirado das ruas 72 mil toneladas de entulho, de lixo, de terra, de vegetação que saíram das encostas. Enfim, quase 500 veículos foram retirados das ruas. Mas foram dias assim que a gente se dedicou à cidade completamente, integralmente. E depois desses dias que nós ficamos lá, nós deixamos a nossa gestão lá. Ela está lá até hoje. Nós temos lá um escritório, hoje, da Secretaria de Infraestrutura. Até outro dia, gerenciado pelo Rogério Brandi, que é agora o secretário de Estado. Ele foi convocado a vir para cá. Mas nós temos a nossa equipe lá. E nossos equipamentos, um terço de todos os nossos equipamentos, continuam lá. porque, infelizmente, depois daquela forte chuva, aconteceu uma outra forte chuva. Novamente, já. Uma outra forte chuva. E essa chuva, ela teve uma quantidade maior de água num tempo menor. Essa segunda chuva foi maior que a primeira? Ela teve uma quantidade de água, porque a outra, ela foi concentrada numa região. Essa, ela foi... Ela teve uma extensão maior, mas ela teve uma concentração num curto espaço de tempo. Então, nós que já tínhamos iniciado as obras emergenciais, porque algumas obras tinham que ser feitas por emergência. Com a Antideia, que é uma rua, uma praça importante, uma encosta, o complexo que a gente chama de Santa Tereza, que é a Rua Nova, 24 de Maio, e a própria Rua Tereza. Nós tínhamos uma rua lá chamada Ivo, importante, Pedro Ivo, importante. Saiu a encosta, também começou a Rua Getúlio Vargas, onde teve aquele fato terrível de ter descido a encosta em cima de uma van que matou várias crianças que estavam indo para a escola. Então, essas obras, elas já tinham começado. Veio a chuva. Então, nós tivemos que mudar o status dessas obras. Porque, por exemplo, a Washington Luiz, que é a principal rua do centro de Petrópolis, aquela que é a cessa do Quitandinho ao centro, perdeu boa parte da rua, porque o Rio perdeu os seus muros de arrimo e a rua foi engolida pela chuva. Nós já tínhamos começado essa obra com tapume, com máquina. Até a máquina nossa, que estava dentro do Rio, ela foi arrastada naquela segunda chuva. Então, nós tivemos que mudar o status das obras para retomar de novo essa construção. Teve ajuda de outros municípios? Olha, sim. A gente acompanhou aqui alguns prefeitos mandando equipamentos, caminhões. Naquele primeiro momento, nos primeiros cinco, seis dias, nós tivemos uma boa ajuda do doutor João de São João de Miriti. Caxias ajudou, o prefeito Aston Reis. Magé ajudou. O Apimirim ajudou. No fundo, que era por causa da proximidade, mas nós tivemos muitas ajudas vindas de prefeituras que não podiam mandar dez caminhões, mas mandava um, já ajudava. Não podiam mandar dez retos de escavadeira, mas mandava um. Toda ajuda foi bem-vinda. Toda ajuda foi bem-vinda e nós fomos o responsável pelo comitê de crise e para coordenar todas essas ações. Enfim, nós fizemos o nosso papel. Infelizmente, teve essa outra chuva e o trabalho continua a ser feito lá. Hoje já está bem avançado. É um momento de muita tristeza, mas um momento também de reflexão do que tem que ser feito. E uma coisa muito grave. Petrópolis, além de tudo, tem que ser feito de encosta, de retirada de moradias nas encostas, num programa habitacional que permita fazer isso, corrigir uma dívida de muitos anos. Ainda tem um canal chamado Túnel Extravasor, que na primeira chuva nós já tínhamos identificado que precisava fazer um projeto. Aí o INEA contratou o projeto, o recurso nós conseguimos no governo federal, pelo menos estamos aguardando que esse recurso ocorra. e na primeira chuva identificamos isso. Na segunda chuva nós já identificamos que temos que fazer uma emergência. Por quê? Porque o túnel está todo furado, foi construído na década de 50, ele pega toda a velocidade de toda a água de centro de Petrópolis. Ele desce por esse túnel. Canalizado por o mesmo túnel. Por o mesmo túnel. O que acontece? Esse túnel, como ele, ao longo dos anos, se você não tratar ele, o detergente, a química, tudo que anda dentro da água, que sai de esgoto, que sai de tudo, ele vai deteriorando o túnel. Esse túnel está todo furado. Então ele está fazendo esguiche para todos os lados com muita pressão. Então ele fura toda a base dos prédios, das casas, ao ponto de formar grandes crateras, ao ponto de derrubar um prédio inteiro, como aconteceu na segunda chuva. Como se fosse um retorno. É, não é bem um retorno. A água desce com muita pressão dentro daquele túnel. Ele está todo furado, ele vai furando o entorno dele com muita pressão. Ah, tá. É como se você tivesse uns guiches de água. Diversos túneis? Diversos buracos. Então nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que fazer um emergencial. Nós convidamos alguns técnicos da COP. Na semana passada saiu o laudo. Então nós vamos investir entre 60 e 70 milhões. Inicialmente eram 40 milhões nesse túnel para garantir até o projeto ficar pronto. Porque o projeto definitivo dele demora seis meses para ficar pronto. E nós não podemos esperar porque qualquer outra chuva pode continuar caindo. Com a sua saída da Secretaria não há risco de paralisação? Olha, não há risco. O governador teve uma decisão muito positiva quando ele garante a presença de toda a equipe. A equipe não mudou. É a mesma equipe. Quem assume a Secretaria, o Rogério Brandi, já estava na equipe, já era subsecretário de logística. Portanto, ele conhece bem a operação da Secretaria. E eu acho que não terá nenhum tipo. Outra coisa, eu vou estar na Secretaria da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa. Eu fui convidado pelo presidente ontem e isso me permite também estar acessando e estar presente em todas as obras do Estado. Atuando como órgão fiscalizador. Como deputado, acompanhando, fiscalizando, prestando contribuição, sugestões pela experiência que a gente tem. Eu acho que não altera muito, muito pelo contrário, eu acho que ganha até uma certa velocidade à medida que muitos dos projetos já estavam maduros ou em fase de amadurecimento para licitar. Então, a questão de Petrópolis foi uma questão de uma experiência incrível. É óbvio que a gente fica triste, mas também a possibilidade de a gente estar agora fazendo um investimento lá muito grande. Petrópolis vai receber do governo do Estado investimento de mais de 300 milhões só nessas obras emergenciais e investimento de limpeza. Nós também aproveitamos, a gente já estava num processo para assumir as encostas de lá da enchente de 2011 ainda. De 2011, ainda se deve à população de lá 350 unidades habitacionais que antes dessa catástrofe a gente já estava fazendo os projetos, portanto, nós já vamos licitar que era uma dívida que existia, o governador já tinha determinado que a gente entregasse o que deva à população de tantos anos. E um outro aspecto é que as encostas de 2011 não foram feitas. Então, nós entramos com ofício na Caixa Econômica solicitando que essas encostas fossem transferidas para nós também. Como aconteceu em Friburgo e Teresópolis, que nós assumimos tudo e todas estão em andamento. Todas aquelas encostas paradas que faltavam licitar ainda de 2011, nós estamos tocando elas todas agora também. Há uma dívida com a Serra, não só com a Serra, mas especialmente de unidades habitacionais. Por exemplo, nós agora vamos licitar agora em maio 500 apartamentos de Teresópolis. Gente ainda daquela época de 2011, que não recebeu as suas casas até hoje. Nós tivemos que fazer projeto, licenciar e agora nós vamos licitar. Isso nós fizemos tudo em nove meses. Aconteceu. Você vai a São José do Vale do Rio Preto 100 unidades, você vai a Sumidouro 80 unidades, você tinha em Areal 153 unidades. Nós vamos terminar já a obra mês que vem. Eu já retomei essa obra e já estou entregando. Quer dizer, a Secretaria vai estar entregando agora. decepciona o senhor, deputado, quando vê uma situação de clara, evidente negligência de vários órgãos, de diversos governos, de diversos entes que deveriam ter tomado para si a responsabilidade de fazer e não fizeram. Olha, Mauro, é uma demonstração do que não se deve fazer. Não pode pegar o Estado e ficar devendo o caso há 10 anos. não é possível isso. Não é possível você, a pessoa ficar no aluguel social ou na casa de parentes não tendo vida e não sabe o que vai acontecer com a vida dele, não sabe para onde ele vai. Se ele tinha um filho de um ano, já tem 10. Se ele tinha um filho criança, já era adulto. Sem saber o norte da vida. E isso nós enfrentamos agora. Nós vamos entregar todas as moradias que foram tratadas. O complexo do Alemão é igual. 1.300 unidades de 2011. É lógico, a gente lançou o programa Casa da Gente. Ele é um sucesso. Muitas casas estão sendo contratadas para construir. Esse ano, vamos fechar o ano de 2022 com 10 mil unidades contratadas. Mas antes da gente falar em dar unidades novas, nós temos que respeitar as 7.340 unidades que não foram entregues até hoje. Que são essas que eu citei aqui. Alemão, Jacarezinho, 1.400 unidades. Nós estamos procurando os terrenos, desocupando os terrenos. Já foram desapropriados, já foram invadidos de novo. para que a gente possa construir as unidades habitacionais. 7.340 unidades é uma dívida. Então, das 10 mil que serão contratadas esse ano, essas 10 mil, 7.340 é para entregar a quem o Estado deve. Para daqui a pouco, então, você ir contratando e você trazendo para a gente, para as pessoas quem não tem suas moradias. Esse é um novo Estado, é uma nova modelagem que está dando certo e que a gente tem expectativa que continue. Estou conversando aqui com o deputado estadual Max Lemos, que até há poucos dias estava no comando da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura. Rapidinho, a gente volta nessa conversa franca e direta com o deputado Max Lemos. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Max Lemos. Deputado, nós estamos falando dessa tragédia de Petrópolis, mas agora, na última semana, um aguaceiro gigantesco atingiu a Baixada Fluminense. Alguns municípios tiveram consequências piores, outros se recuperaram, vêm se recuperando com mais rapidez, que é o caso de Mesquita, que recebeu o maior número de volume de água, mas que as águas baixaram rapidamente. O prefeito Jorge Miranda vem reclamando da falta de atuação da Secretaria do Ambiente, sustentabilidade, mas, mais precisamente, do INEA. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, me permite dar uma opinião pessoal. o INEA é a desgraça da Baixada Fluminense. Ele tem um olhar preguiçoso com a Baixada. Eu não sei o que é aquele pessoal lá, muito, muito, não sei o que é. O olhar é preguiçoso. O prefeito Jorge Miranda mandou cópias de ofícios onde, reiteradamente, ele pedia que a cidade de Mesquita fosse incluída no programa Limpa Rio e até hoje não foi. E aí, mesmo assim, a cidade teve um desempenho melhor do que Nova Iguaçu, do que Belfor Roxo e até Duque de Caxias também. O que o senhor acha que se deve a esses acontecimentos assim? Olha, primeiro, Mauro, a gente precisa compreender que não dá para se tratar da questão da crise de chuvas nas chuvas. Você precisa ter um programa de macro-drenagem em todas as cidades da Baixada. São muitos anos que se fala nisso. Você avança muito pouco. Você tem que avançar mais. Tem que fazer projeto e tem que buscar parceria com o governo do Estado e com o governo federal, que é responsável pela macro-drenagem. Porque os municípios nem todos têm capacidade de fazer. Eu lembro quando eu fui prefeito, eu fiz um trabalho de macro-drenagem muito grande, Rio Abel, Camarim. E ainda falta lá muita coisa para ser feito. Substituição das margens também, né? Você tem, não, canalização mesmo, para que você aumenta, possa aumentar a caixa do rio, quer dizer, que é a largura dele. Você tem que fazer o que dê um pouco mais de velocidade, mas para isso você tem que tratar a parte baixa do rio. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ter projeto. Você precisa fazer projeto para execução de médio e longo prazo até que você tenha todo esse problema de macro-drenagem resolvido. Ainda mais que esse problema do tempo, você hoje não tem mais previsão com todo esse problema do aquecimento global. Cada dia você tem um tipo de chuva. Você vê agora que várias cidades bateram recorde de chuva. Chuvas que nunca aconteceram na história ou que aconteceram há 200 anos atrás. Então, precisa fazer um trabalho de macro-drenagem. Esse é um ponto. Segundo ponto é a questão preventiva. É fundamental que se faça a limpeza dos canais. Fundamental. Preventiva, você tem que fazer toda a limpeza de canais e aí o Limpar-Rio tem feito um bom trabalho. Esse é um caso isolado ou outro caso. Tem que talvez encostar um pouco mais. Tem que talvez... Agora, o Limpar-Rio é fundamental. É fundamental limpeza de bueiro. Essa é a parte preventiva. A coleta do lixo também é... Fundamental. Fundamental. Você continuar tendo lixões, esquinas lotadas de entulho, é natural que vai entrar do bueiro, vai para dentro do rio, obstrui. Então, é um trabalho de prevenção que você precisa fazer. De limpeza, todos os dias, tem que ter atividade. Todas as cidades precisam ter atividade de limpeza prevendo chuva. Para facilitar a drenagem. Tem que ser todo dia, sim. Por quê? Você termina num bairro, você vai para outro, você retira a terra, você retira lixo, você retira entulho, você vai retirando, vai jogando vacol para dentro, a tubulação de vacol para dentro das caixas de ralo para que você possa estar desobstruindo. Isso é um trabalho que tem que ser rotineiro. Isso não é na época da chuva. Isso é todo dia. Você tem que fazer todos os dias. E tem que fazer a limpeza dos canais, isso é fundamental. E paralelo a isso, tem que desenvolver projeto de macro drenagem. Porque a baixada, ela propriamente já se diz, é baixada. Mas isso é competência do município, do Estado, da União ou tem que ser compartilhado? Não, é compartilhado. Limpeza do dia a dia, de boeiro, é da prefeitura. Colocar vacol, fazer raspagem, tirar entulho da esquina, isso é prefeitura. Empresas de grandes canais tem que fazer junto com o Estado. E macro drenagem tem que fazer os três juntos. É assim que você resolve o problema da cidade para não ter mais alagamento. Então, precisa ter esse entendimento. Eu vou fazer uma sugestão agora na comissão de obras para que a gente possa fazer um comitê de drenagem. Não é tratar de esgoto, não. Um comitê de drenagem para que a gente possa ouvir as cidades juntos, fazer planos juntos. E por que não oferecer também a possibilidade de projetar junto? Porque, às vezes, você tem a prefeitura também, ela não tem quadro técnico para projetar a macro drenagem. Então, ela fica numa grande dificuldade. Então, uma das medidas que eu vou tomar agora como membro da comissão de obras da Assembleia é propor um comitê para o estudo de macro drenagem. É fundamental. Por que você tem rios da Baixada? Primeiro, uma parte da Baixada está abaixo do nível do mar. Então, você já tem esse problema de escoamento. Se você não fizer um trabalho como tem que ser feito, já era. Você pega, por exemplo, aquelas cidades que dependem do rio Guandu sofrem muito enquanto não fizer a macro drenagem da bacia do Guandu. Porque aí você vai dragar, no caso de Queimados, que eu conheço bem em Nova Iguaçu, que está na divisa desse mesmo canal, você pega o rio Queimado, ele passa ali do lado do distrito industrial de Queimados. Então, tem Nova Iguaçu do lado esquerdo, parte era Queimados, mas parte é Nova Iguaçu, do lado direito dele de quem desce o distrito industrial. Você faz limpeza até a embocadura da bacia do Guandu. Mas se você não tivesse uma área de alagamento, fatalmente alagar o distrito industrial, vai alagando. E é o que está acontecendo. Aconteceu agora, em Santa Rosa, aconteceu em Queimados. isso. Por quê? Porque você chega um ponto, é tanta água descendo e ela não tem para onde ir lá no final, vai alagando. Se você não tiver a área de alagamento, aí você vai, com certeza, entrando na casa das pessoas, inclusive batendo as pessoas. Então, a macrodenagem, ela precisa ser tratada, precisa ter uma atenção especial. Já era assim em outros tempos, quando você tinha previsão de verão, tem um pouco mais de chuva. Agora que você não sabe quando chove. Deputado, queria pedir licença para mais um intervalo e rapidamente voltar, continuando nesse assunto, mas eu queria que o senhor analisasse a diferença do pensar, do falar e do fazer. Estou conversando aqui com o deputado estadual Max Lemos. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Max Lemos. Deputado, a gente estava no bloco anterior prometendo falar sobre as pessoas que têm costume de só falar, falar, outros são pensadores. porque lá nos Estados Unidos, porque em Barcelona, porque não dá para aplicar coisas mirabolantes. Tem prefeitos, tem políticos que falam, ah, porque eu faço obras estruturantes, porque aqui é o melhor hospital do mundo. Aí, a gente olha o melhor hospital do mundo, vai encaixando, não encaixa com a nossa realidade. Outros são, esses são os pensadores e faladores. O senhor tem demonstrado que o senhor junta tudo e parte para fazer, é isso? Mauro, você tem que trabalhar com o fato concreto. Sim. Não adianta você imaginar que um hospital da Alemanha de cérebro será igual ao que será feito no Rio de Janeiro. Você não pode imaginar que nos Estados Unidos você tem um tipo de... Você tem que trabalhar com a tua realidade. O que você tem é que executar bem de acordo com a tua realidade. Clima, população, comportamento, comportamento social e o recurso que você tem. Não adianta você ficar inventando. A invenção fez um hospital, por exemplo, de Friburgo, do Câncer, um hospital de oncologia necessário, toda aquela serra, Friburgo, Carmo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Trajano, Bacuco, aquela região inteira precisa trazer os pacientes para tratar no Rio de Janeiro ou gastar duas horas para chegar a Teresópolis, pela Rio Teresópolis. Então, sonhado hospital. Nós pegamos aquele hospital e mandamos fazer um estudo nele e a recitação dele está publicada para poder acontecer. Vai ser um hospital do Câncer naquela região. Na região. Está parado há 10 anos. Mas por quê? Porque nós acabamos com essa história de... Ah, porque nós vamos pensar dessa forma, daquela forma. você tem que resolver o problema com legalidade, dentro da realidade local. É isso que tem que ser feito. O Rio de Janeiro não pode mais ficar... Ah, eu vou copiar. Não, você pode pegar as boas ideias e trazer ela para a tua realidade. Mas não pode ficar burocratizando demais, senão não acontece. Senão as coisas não saem do papel. E isso, essa é a principal missão nossa. Museu da Imagem do Sonho em Copacabana. Seis anos parado. Por que tinha que discutir isso, discutir aquilo? Nós pegamos aquilo, colocamos na mesa. Fizemos seis editais, resolvemos o problema. O teleférico vai sair? Mesma coisa. Discute se... quem é que vai operar, que a empresa que opera está com um problema, que é a supervia, que não sei o quê, e está lá destruído. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de recuperação das estações, um edital. Da compra do equipamento, outro edital, uma visita à nossa fábrica, Foi falar com o dono, né? Falar com quem manda. É, foi falar com o dono. Discutir dono, conhecer a fábrica. Compras de equipamento. Eles têm realmente liberdade de licitação, porque afinal de contas eles têm exclusividade no Brasil. Pronto. E um terceiro para montagem. Dividimos isso, licitamos, as obras já começaram. As obras já começaram. As obras de recuperação das estações. Os equipamentos vão chegar daqui a pouco, 90 dias, 120 dias. A empresa vai estar pronta para poder montar. Assim anda. E mais do que isso, quem operava, mas discute com o Estado, nós não fazemos operação, nós fazemos obra. Então, muito bem, nós vamos fazer uma operação assistida de seis meses a um ano, é o tempo que o governo do Estado define, licita quem opera ou mantém quem operava. Agora, se você ficar discutindo de quem é que tinha que trocar o cabo, que não sei o quê, não vai conseguir fazer nada. E vai destruindo mais ainda e vai se perdendo. Então, as decisões precisam ser tomadas de acordo com o fato concreto, qual é aquela realidade. Aí você faz as coisas acontecerem. Outro dia, o senhor, junto com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique, uma reunião muito produtiva, que deu início à recuperação de vários batalhões, começando pelo alojamento, pela condição do próprio policial. isso é uma iniciativa positiva, né, que prestigia a tropa. Ao longo dos anos, os comandantes de batalhão, eles se viram. Eles reformam o batalhão como? Vai no comércio local, vai na empresa local, vai assim. Não tem nada de ilegítimo nem ilegal, não. Fazem ali as parcerias e vão se virando. Só que isso ele consegue fazer uma pintura, troca de uma telha, troca de uma torneira. Uma lâmpada, é. Uma lâmpada. Mas ele não consegue fazer a obra estruturante. Aí você vai, o policial que tem que dormir no batalhão, pelas questões das escalas, você vai na maioria dos alojamentos, é um cheiro de mofo terrível. Claro que ele vai ficar doente, claro que ele vai amanhecer o dia sem estar descansado. Aí você vai no rancho, que eles chamam, nas cozinhas, você vai lá pra você ver. A grande maioria, o esgoto tá voltando, a coifa não funciona, a torneira não funciona, o piso já tá cansado, portanto, por mais que limpe, não adianta, você não tem condição de higiene. O telhado tá vazando. A maioria dos batalhões tá lá vazando. E delegacias também, né? Então o que que acontece? Nós fizemos juntos um programa, eu e o coronel Henrique, por determinação do governador, nós vamos investir 200 milhões. O Estado tem condição de recuperar e dar uma condição melhor ao policial. Logo depois veio o programa da Polícia Civil. Nós vamos reformar todas as delegacias. começamos com as primeiras 25 já foram escaladas pelo ex-secretário doutor Alain. Então, isso, e agora, e agora deixamos pronto o levantamento quando eu sair, que vai ser tocado pelo tal secretário, você recuperar alojamento e refeitório de quem trabalha também no sistema prisional. Boa. Porque o agente, o policial penal que trabalha dentro do presídio, ele vive numa condição, ah, tem as exceções, tem um ou outro que não presta, mas o policial penal, 99,99%, primeiro ele vive numa tensão muito grande. A condição dele de trabalho não é fácil. Ele precisa ter o mínimo de um alojamento decente, lugar para comer, para dar uma parada, porque ele vive num sistema de tensão. Então, nós estamos fazendo ponte, viaduto, estrada, estamos, mas nós também estamos investindo nesse material humano, nessas pessoas que estão diretamente ligadas à segurança pública e que precisam ter uma rede física melhor. Então, eu fico muito feliz de participar desse projeto e colocar ele em prática, ele já começou, não é promessa, nada disso. Você imagina, você pega o ponto de polícia técnica, ou seja, que chamava de ML da Francisco Bicalho, vai lá, você vê as condições. Nós já licitamos, as obras começam agora, são 6 milhões sendo investido lá, vai melhorar as condições, condição de quem vai lá, infelizmente, reconhecer a cor, fazer exame, e do profissional que trabalha lá. Você vai no ML de Araruama, as obras estão quase prontas. Eu, o dia que fui lançar essa obra, eu fiquei com vergonha de ser político. Lugar que, infelizmente, as pessoas vão lá, tem que trabalhar, tem que fazer autópsia, tem que fazer aquilo, tem que fazer o exame de corpo de delito, tem... Mas as condições é quase sub-humana. Então, se a gente está falando de um novo Rio de Janeiro, esse novo Rio de Janeiro tem que olhar para o equipamento público. é isso que a gente conseguiu fazer na infraestrutura, colocando a EMOP, trazendo para ela, novamente, para que ela foi criada, ela é uma empresa para cuidar principalmente de próprios estaduais. E está acontecendo. Então, eu fico assim, feliz de ver, a gente foi lançando, nós lançamos, você vê como é que os policiais ficam felizes. Ele quer ter um salário melhor? Precisa? Tem que ter. Agora, ele tem que ter uma condição de trabalho também. Então, isso faz parte desse novo momento. Estou conversando aqui com o deputado estadual Max Lemos. Vamos pedir sua licença por mais um intervalo. E no último bloco, vamos falar de política, né, deputado? Vamos. Vamos falar de política. Tem que falar um pouco. Aqui com o deputado estadual Max Lemos. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada Especial de hoje, conversando com o deputado estadual Max Lemos. Deputado, esse programa foi praticamente um prestando conta da sua passagem pelo Executivo. O governador Cláudio Castro várias vezes tem falado que depois das eleições quer vê-lo novamente no governo. Mas o senhor tem uma experiência parlamentar e uma trajetória política que continua e vai adiante. Qual é o futuro que o senhor desenha politicamente? Olha, Mauro, primeiro, assim, agradecer ao governador a diferença que ele tem tido comigo. É lógico que é uma visão inteligente de você não ter descontinuidade. O Estado está no caminho. Ele precisa continuar nesse trilho. Eu fico feliz. assim, eu disse para ele que não tem dificuldade nenhuma. Outubro, passando as eleições, eu estou à disposição do governo para continuar esses projetos tão interessantes pelo Estado afora. Cada um com a sua particularidade. Cada prefeitura teve oportunidade de dizer qual é o grande projeto, qual é o seu grande sonho. E fazer parte dessa história para mim é muito interessante. agora tem que ter descompatibilizar para a questão eleitoral. A gente está cumprindo a lei, voltamos para a Assembleia. Agora, é isso. Eu estou feliz. Se eu disser para você que eu não estou num bom momento, que eu não esteja feliz com o que a gente está fazendo, mesmo como parlamentar, a gente já retorna com as nossas atividades que nós tínhamos. Eu fazia parte de outras comissões, estou retornando essas comissões. Eu já fazia parte da comissão de obras, já era vice-presidente da comissão de obras, agora retornando para ela para poder estar junto, colaborando, não só fiscalizando, mas mais do que isso, prestando a nossa contribuição. Estou feliz com esse momento político. Agora, obviamente, teve as mudanças partidárias, tem todo esse aspecto que ocorreu. Por opção partidária, o seu partido atual é o PROS, presidido pelo advogado Adolf Konder. Como é que estão as articulações nesse sentido? O presidente do partido falou comigo pessoalmente que gostaria de vê-lo na Câmara Federal o processo é disso? Olha, todo presidente de partido quer ver a atuação na Câmara Federal. Mas isso é muito cedo. Primeiro, você precisa participar do pleito eleitoral, ter os seus resultados, isso que é o mais importante. Eu estou feliz no PROS, eu agradeci o convite que foi me feito para ir para o PL, agradeci o convite que foi me feito para ir para a União Brasil e para outros partidos, PSC, enfim, outros partidos. eu me identifiquei com a proposta do PROS, eu precisava ter um pouco mais de liberdade, a gente tem muitos aliados e às vezes você vai para um partido e tem dificuldades regionais, municipais para serem resolvidas. Eu já não caminho mais sozinho, não é o que decido, a gente tem muita gente espalhada pelo Estado, então eu tinha que ter um partido que eu pudesse ter um pouco mais de mobilidade e que tivesse uma leitura ideológica um pouco mais para o centro, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, mas que pudesse ser um pouco mais para o centro, que é mais o comportamento da gente. Tem muita conversa, muita mediação, então o PROS chegou ao denominador comum. É um partido que está bem organizado, o Adolfo é um rapaz extremamente organizado, um bom presidente, não fazia três federais, quatro estaduais aproximadamente, quer dizer, a gente nasce com um tamanho razoável, estou super feliz. E o que eu queria? Construir no PSDB, que não houve condição, porque no último momento, depois de tudo preparado, os acordos feitos em Brasília, em São Paulo, com a direção, com tudo, depois de tudo pronto, teve a tal federação com cidadania. E o cidadania não concordava em coligar com o governador Cláudio Castro. O nosso grupo defende a continuidade, porque nesse período que o Cláudio está à frente do governo, o Estado efetivamente avançou e nós não queremos comprometer isso. Então nós não podíamos não caminhar com o governador Cláudio Castro, por isso a opção de sair e desejar boa sorte a todos, mas caminhar com o governador Cláudio Castro e o PROJ vai estar junto, isso para nós é importante. O senhor acha que a eleição presidencial, a disputa presidencial, interfere muito na decisão aqui no Estado? Olha, Mauro, ela interfere, não tem como interferir, se tem um setor da sociedade que ele acompanha quem é o candidato a presidente. É muito polarizado, né? Com certeza, o que nós vamos pregar na verdade é, com muita objetividade, é a candidatura do governador Cláudio Castro, essa nós não vamos abrir mão de fazer parte de todos os discursos. A questão presidencial em relação ao PROJ é uma questão que está sendo discutida ainda um pouco mais à frente. O nosso time hoje tem um compromisso de ajudar o governador a continuar, a continuar recuperando esse Rio de Janeiro, deu certo, o governo é ajustado, ele é uma pessoa de ouvir, é jovem ainda, tem 43 anos de idade, fez agora pouco, ele tem muito a oferecer para o povo do Estado do Rio de Janeiro ainda. A mesma coisa é o que o nosso time faz em relação à campanha de senador, né? A opção, o PROS não ter candidato, fez a opção de caminhar com o deputado André Siciliano. O Senado, é importante que o Estado tenha um senador com responsabilidade, com foco no Estado, né? Defendendo o Estado do Rio. É isso, tem que ter gente que está ali, sabe, animado, entusiasmado, com força, com animação, com mínimo de preparo, com mínimo poder, de articulação. Isso é muito importante quando você vai escolher um candidato a majoritário. Então, a gente... Com menos radicalismo, né? Sim, você tem que conversar mais, dialogar mais, com todas as frentes, com todas as linhas ideológicas, cores partidárias, não pode ir. Essa é a nossa visão. por isso que eu estou feliz no prós e tenho certeza que vai ser um sucesso. Deputado, quero agradecer muito a sua presença aqui, o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada mais uma vez e colocar as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Olha, Mauro, eu quero agradecer a você, as pessoas que te assistem, o teu programa. Parabéns pelo sucesso. Cada dia é melhor. Aliás, eu digo para as pessoas que aqui você tem um programa que de verdade representa a população, com as denúncias, colocando críticas, sugestões, isso é importante. É de verdade, a imprensa é o quarto poder, ainda mais quando se fala a verdade, ainda mais quando você procura atender como utilidade pública a população. Um abraço a todos, sucesso aí para o nosso Rio de Janeiro. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho